Os toques da Capoeira Regional não são tão simples, né? São toques que têm as bases grandes, é importante você praticar as batidas, praticar, conhecer, como é questão de chiado, enfim. Aqui no canal tem vários tutoriais de toques, inclusive achar tutorial desses toques que eu vou desenvolver aqui. Mas vamos lá, que aqui também eu vou passar um pequeno tutorial deles. Então os toques da Capoeira Regional não são tão simples, mas os três toques, eu acredito, são importantes a gente conhecer, até porque são muito utilizados na Capoeira hoje. O primeiro deles é o São Bento Grande da Regional. Base do São Bento Grande da Regional.